Olá pessoal, nós estamos aqui na Praia das Pedrinhas em uma obra que estava parada desde agosto do ano passado. Determinei o nosso secretário de desenvolvimento urbano, o Júnior Barbosa, para que fizesse os estudos para retomar essa obra imediatamente. Hoje, contamos aqui com a presença do Wallace, que é um empreiteiro responsável aqui em dar reinício a essas obras e com a proposta de entregá-la pronta ainda nesse primeiro trimestre. Então, continuamos a trabalhar e vamos trabalhar até o último dia do governo, sem parar. Gonçalento, parabéns!